O que é isso? Cachorros quentes? Bem, isso é fácil, fácil! Certo, Betty! Não? Perfeito! Cachorro quente! É hora de cozinhar! Ah, sim! Molho já? Você tá bebendo isso? Aí vem... Fogo! Já preparou seu jantar no covil do dragão? Viu? Agora precisamos de um mega pão! Abra ele! Ok, certo! Vamos, salsichinha! Aperte bem... Isso parece delicioso! Yum! Molhos? Sim! Hum! Acho que isso tá bom! Uau! Que seja, eu estou trabalhando nisso! O queijo vai primeiro! Sim, legal! Agora você vai fazer uma massa deliciosa! Confie em nós aqui! Aí sim! Bata até a perfeição! Olhe o dentro... Não pergunte, esses são pras migalhas! Mergulhe na massa... E fica crocante! Sim! Só falta fritar! Agora essa sim é a vida boa! Adicione o molho! Julie tem uma escolha de super toque! Vamos tentar gigante! Parece que é um sucesso! Da hora! Milho na espiga! Vamos ver se a vovó ganha dessa vez! Parece... Que os dois arrasam! Hum? Uhul! Quem tá pronto pro próximo desafio? Donuts! Eu não acredito nisso! Quão simples é isso? Já tô com a massa pronta! Vamos fazer um buraco! E agora precisamos aquecer! Crunch! Fogo! Agora... Com o que decorar? Já sei! Vou só pegar meu baú! O que você tem aí, vovó? Sem espiar? Ouro! Só precisa de alguns flocos! Ah! Que donut dourado perfeito! Hum! Já sei! O dinheiro te dá tudo! Olha esses bonitões! Hum! São perfeitos! Betty, querida! O que você está fazendo? Ai, minha nossa! Eu esqueci! Eu ainda posso fazer algo disso! O granulado vai deixar melhor! Ah! Tudo bem! Vai ter que servir! Pronto? Claire! Uau! Olha pra sobra-prima de ouro! Hum! E é que eu nem vou experimentar esse! Vovó ganha! Eu? Isso! Dança da vitória! Desenho! Olha! Queremos comer! Sanduíche! Ai, ó! Mel? Hum! Nham! A vovó vai ganhar essa, não vai? Ha! Oh! Uh! Hum! Isso vai servir! Vamos começar com manteiga de amendoim! Ah! Coloque suas... Minha coluna! Costas nisso! Oh! Mel! Vamos lá! Consegui! E ela está segurando como refém! Ha! Foi mal, vó! Essa menina precisa provar! Você! Devolve! Garotas! Tenho o suficiente pra todos! Ah! Oh! Eu já sei! O que tem nessa bolsa? Ah! Ah! As boas verduras! Presunto? É uma bolsa! Não uma geladeira! E agora... Vovó Ninja! Ai! Uh! Tchá! Tchá! Eu tô tão impressionada! Monte seu sanduíche enroladinho! Ah! Delícia! Vovó, você acertou em cheio! Mel, olha! Você tá muito atrasada! E... É tão fofo! Mel, você tá perdido! Perdida! Perdida! Um sanduíche de banana e nozes! Não vai dar certo! Vamos lá! Com casca? Hum! Presunto? Algo não tá certo aqui, Mel! Ai, minha nossa! Quem fez isso? E pra piorar, ela faz um sanduíche triplo! Dezenas e dezenas de... Sabores brigando! Mel acha que precisa de... Chocolate? Mel, me diga honestamente, você não acha que essa monstruosidade tá boa, né? Granulados? Tadá! Ihihihi! O quê? Exatamente o que eu pensei! Aqui! Uh! Hã? Ah, não! Agora, você! Vem cá, cabrinha sorrateira! Você é todinha minha! É tão adorável! Eu nem quero comer! Legal! Cobra! Tem alguém que ficou surpresa? Ihihihi! E o culinário? Panquecas! Não se esqueçam da calda! O que acham? Ih, espere! Já estou cuidando disso! Você tá muito confiante, vó! O que vem primeiro? Ah! Tem que fazer a mistura! Uhum! Uou! Magia do chef! Uau! O Mel também quer tentar! Ahem! Ah! Vamos ter que fazer tudo! Enquanto isso, a vovó tá pronta pra fritar! Ou não! Ela enche suas tigelas com uma deliciosa mistura! Hum! Deixa ela trabalhar! Quietos! Uh! Ihihihi! Pó, Zó! Adicione um pouco de cor! Uiihihi! Não posso acreditar! Mel, você tem que ver isso! Como podemos apimentar as coisas aqui? Mel, eu confio em você! E nessas garrafas! Ela adiciona suas cores à mistura! Sacode! Isso! Faça o resto! Uhum! Vovó! O que tá acontecendo aqui? Uhum! Começando com ovos verdes e presunto? Eu já vi isso antes! Aí sim! Até o topo! Arco-íris de panquecas! Incrível! Não esqueça da calda! Rina! É hora de aproveitar! Ah! Espera! Só um pouquinho de manteiga deliciosa! Uh! Que gostoso! Tá pronto! Mel, tá com você, minha amiga! Uou! Você tá fazendo arte de panqueca? Não vamos te distrair! Uhul! Vira! Tão legal! Ei, amiga! Vovó, olha! Ah! Tanto faz! Rina, estamos prontas pra você! Prepare-se pra sorrir! Aqui! Ah! Uau! Tanta comida gostosa! O prato da Mel tem... Hum! Ganha um joinha! Legal! Vez da vovó! Corta! Hum! Primeiro o vermelho! Hum! Não tá nada mal! Quem vai ganhar? Ah! As carinhas malucas da Mel! Yippee! Toma essa! Tonto! Queremos pirulitos! Vamos lá! Vovó versus Julie! Ah! Vovó pega o bolo! Esquita ou será? Vamos ao trabalho! Depois de provar, é claro! Olha o açúcar! Vamos lá! E vai pra panela! Adicione água e aqueça! Uh! Bolhas! Julie! Vamos lá! Temos que trabalhar! Como é que é? Esmaga esses doces! Me lembra um jogo que minha avó joga! De qualquer maneira! E aquele pirulito? Ou aquele cheiro? Vovó! Ah! Tá pronto! É só adicionar cor! Ah, sim! O caramelo tá pronto! Coloque tudo na forma! Tudo que precisamos fazer é adicionar palitos! Boa! Julie, o que você tá fazendo, garota? Ah! Uou! Mega bola de doces! Fati, para! Arco-íris mágico! Minha Nossa Senhora! Doce do século aqui, cara! É só colocar num palito pra uma festa de sabor alucinante! Bingo! Você será a juíza! Quem vai ganhar? Uau! Mas... O sabor não é bom! Não obrigada! Oh! Uau! Arco-íris! Ah, sim! Parece que temos um vencedor! Julie! Boa! Yummy! Uhul! Eu quero um donut! Então um donut você terá, querida! Hã? Hum? Ah! Isso! Ei, eu nunca tive um vazamento de chocolate na minha casa! O que é isso? Ela vai xuxar o donut? Ainda não! Precisamos de alguns esmelos primeiro! Hum? Uou! Isso é incrível! A nossa amiga tá fazendo um baita doce! E agora, vovó? Lá vai pro doce! Ah! Tão fofo! Uou! Boa! Hum! Isso era pra ser pra garotinha! E agora? Hora da cobertura! Ok! Granulados! Pronto pra detonar! E... Agora a bolacha! Aqui! Meia bolacha! Bem no tema por aqui! Espera! Acho que sei o que tá acontecendo aqui! Não é nada menos que o favorito da garotinha! Hug é o Hug! Julie! Que gênia! Hum! Bem! Vamos tentar o Hug primeiro! Hum! Muito gostoso pelo visto! Aprovado pela nossa amiga, claro! E a criatura coberta de chocolate da vovó! Tão bom! Quer saber? Dois vencedores! Que legal! Vovó e Julie mandaram bem! Ei! Chocolate! Aí sim! Chique! Boa! Nutella! Uau! Hora de começar a comer! Hum! Aqueles olhos! A delícia tomou conta dela! Minha nossa! Nham! Ela pode ser selvagem, mas ei! Nem mesmo uma vovó maluca tá aqui pra uma bagunça de chocolate! Lush! Agora que derretemos as guloseimas, é hora do grande shibang! Mostra pra eles, vovó! Onde eu posso arranjar uma vovó? Onde eu posso arranjar uma vovó assim, cara? Agora que ela revestiu o copo com perfeição de chocolate, adicionar leite! Olha só essa belezinha enchendo! Palito! E agora, precisamos congelar! Ainda bem que a vovó leva essa geladeira com ela onde quer que vá! Pra todas as emergências de picolé, claro! Ainda uma bagunça! Mas agora uma bagunça sem uma mordida de Nutella! Esfrega! Viu? Uau! Que seja! Coloque em um sanduíbo e tá tudo certo! Aqui, Rina! Viu? Obrigada! Precisamos fazer esse sabor durar! Adicione seu coraçãozinho de morango! Uh! Olha só a hora! É hora de se deliciar com esse super gelado! Super fácil! Sorvetinho! Vamos lá! Mal posso esperar por esse teste de sabor, vó! Não tão rápido! Granulado! A vovó tem anos de experiência! Aí sim! Olha, Rina! Hã? Vamos ver qual desses nossa menina vai gostar mais! Mais ou menos a torrada! E o gelado? Hum! Uau! Vencedor, vencedor! Temos... Ovos? Ok! Ai, vocês não tão cansadas de doce, doce, doce? Oh! Ovos? Já ouviu falar deles? Ah! Muito melhor! Vovó sabe o que fazer com isso! O que é de mais alguém ficou caído? Ajuda! Agora enquanto esse show de horror está acontecendo, ou seja, a vovó cozinhando, Rina tá prestes a preparar uma bomba! Da melhor forma, é claro! Palitos! Check! Coloque eles na salsicha cortada! Uou! O que ela tá fazendo? Ah! O que ela tá fazendo? Vó, olha! É assim que se frita um ovo! Salsicha coração pra dentro! Você me mata, Rih! Ah! Você já descobriu os segredos do universo, vovó? Rina! O que você tem aí? Um merecido beijo pra chef! O quê? Como assim? As coisas ficaram sérias! Só uma maneira de resolver esse problema do ovo tem de acordo com a vovó! Caixa de som! Não consigo alver nada! Tchá-tchá! Oh! Oh, não! Solução dois! Vela, mas... Ah, vovó! Ovo escuro com gema de ovo crua! Acho que eu vou passar mal! O que mais? E se você quiser beber sua criação? Hã? Ovo de prata? Como? Música desligada! Por quê? Experimente! Legal! Aqui! Ovos cozidos de coração por um ovo de prata! Isso sim que é troca! Pena que é hora da prova! Uh! Meu primeiro! Oh! Ah! Que legal! Aproveite! Ela limpou essas salsichas em segundos! Não! Não? Au! Hum! Vovó vence! Hora de fazer sanduíches! Vocês conseguem fazer isso? Eu acho que sim! Hora de entrar em ação! Marshmallows? Ah! Melhor decisão! Melhor coisa desde o pão fatiado! Temos que fazer a base! E um pouco de molho de laranja! Sim! Perfeito! Molho roxo, verde, rosa e azul! Isso! Vamos adicionar a segunda fatia! Hum! Já sei! O que aconteceu com essa torradeira? Não vou deixar isso acontecer com meu sanduíche! De jeito nenhum! Pão! Oh! Que novata! Vamos pensar! Sim! Já sei! Tudo que precisamos é vapor! Ah! Isso! Passar a ferro alisa qualquer situação! Dê pra mim! Vamos fazer pequenos desenhos! Uh! Esse desenho é mágico! Hora de colorir! Todas essas cores são tão lindas! Lariri! Ham-de-dum! Vovó pode ter cor! Mas eu tenho... Um sanduíche crocante! E Nutella! Puxa! Quem não ama Nutella? Olha esse chocolate delicioso! Nham! O meu é melhor! Cuidado, vovó! Aqui vamos nós! O que é essa torrada queimada? Uh! Olha esse desenho! Ah! Não é bom, não! Polegar pra baixo! Ah! Meu coração! Ah! Vamos experimentar esse! Uau! Olha as cores! Hum! Isso é incrível! Hum! Esse ganha! Polegar pra cima! Oba! Então... O que pipoca e sorvete juntos dão? Hã? Não sei! Vamos ver com o que temos que trabalhar! Uh! Tem tanto! Minho cru! Meu favorito! Nham-nham! Pou! Vamos começar essa festa! Vamos só... Pegar isso... E aquilo! Perfeito! Uh! Vamos adicionar alguns Skittles! Isso! Agora tá perfeito! Tampa! Fogo! Vamos tentar esse método muito inseguro pra preparar nosso prato! Uau! 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 Hihihi! Uh! Isso! Haha! Minha nossa! Olha pra todas essas pipocas coloridas! Melhor pipoca do mundo! Skittles torna tudo perfeito! Hora da boa e velha tigela! Olha só esse delicioso chocolate derretido! Uuuh! Agora estamos conversando! Mais bolas pra vitória! Oh! Sorvete? Olha só! Isso não parece tão saboroso! Nham! Um pouco de calda de morango! Isso! Coloca! Minha nossa! Hihihi! Hum! Vovó tá mandando bem! E já sei! Dobro sua aposta com duas tigelas! Polvilhe polvilhe! E... Chocolate! Gostoso! Ei, Rachel! Foco! Ok, ok, tudo bem! Vamos derreter esse chocolate de baunilha como se não houvesse amanhã! Uh! Isso tá incrível! Olha só todo esse chocolate! Escorre, escorre! Ah! Que tigelas minúsculas e fofas! Vamos colocar essa colher dentro e... Junte! Agora é um pequeno hambúrguer doce! Toque final! Hihihi! Finalizando! Tudo feito? Clap, clap! Vamos dar uma olhada neles! Uau! Esses parecem tão bons! Não consigo escolher! Uau! Hum! Ok, ok! Eu vou com esse! Sim, sim! Isso é tão bom! Tão crocante, gostoso e doce! Agora é esse! Vamos chuchar isso aqui! Uau! Isso é tão bom! Hum! Hum! Tô apaixonada! As duas ganham! As duas ganham! Muah! Yay! Hihihi! Um coração! Todos desenhem um coração! Vamos nessa! O que a vovó tá fazendo aqui? Quebre seus ovos! Só a clara do ovo! Ouvi você alta e clara, vovozinha! Hum! Privada? Tem certeza? É doce! Não se preocupe! Vai colocar chantilly? Sim! Ush! E prontinho! Cobertura agredoce caseira! E acredite, você nunca comeu nada tão gostoso! Sem chances! Hum! Continue adicionando as camadas! Isso tudo vai ficar perfeito! Quase pronto, vovó! Bingo! Agora é hora da diversão! Isso mesmo! Como gostamos de dizer, a cereja no topo! Ai, minha nossa! Acho que alguém tá prestes a ficar muito feliz! Tão lindo, vovó! Oh! Aham! Nancy chegou a sua hora de brilhar! Temos uma festa dos doces aqui! Ai, cara, ai, cara! Balinhas borbulhantes! Mas isso não é tudo! Oh! Ruba, boba! É o chiclete da moda! E faz uma cobertura perfeitamente chicletosa! Nossa! Acho que podemos ter uma competição pra vovó, afinal! Vamos lá! Polvilhe essas delícias! Quem vai ganhar? O tempo acabou! Uou! Ah! Ok! Como tá o da Nancy? Nada mal? Vem, vovó! Vamos ver! Hum! E nós temos um vencedor, cara! Uhul, vovó! Você leva o bolo dessa vez! Ovos! Bem-vindas! Decorem os ovos surpresa! Comecem! Oh, sim! Nancy! Tem alguma ideia brilhante? Sim! Pra panela ele vai! E derrete tudo, tudinho! Mini macaroons! Ai, minha nossa! Ela xuxa no molho mágico? Tá perfeito! Agora vai pro bolo! Eu gostaria de ver a vovó competir com essa! Nham-nham-nham! Todos os olhos em você! Quê? Vovó traz uma fonte de chocolate? E o chocolate? Bem, nosso amigo ovo não é perfeito pra esse papel! Essa cor! Não tenho palavras além de... Magnífico! E agora pra parte mais importante! E pro bolo vai... Você deve adicionar seu chantilly! Tudo bem! Um coração pra nossa fofura! Oh! Fim! Uou! Vovó primeiro! Nham! Oh! Mas esses macaroons? Ai, essa vai ser a escolha mais difícil! Hum! Oh! Os dois! Bem, ok! Abraço! Oh! Aqui temos uma gelatina bem saltitante! É tão bonita! Uh! Sim! Mas olha o que temos aqui! É uma alegria ver você, não é? Coloque aqui no balde pequenino, pode ser? Crunch! 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 Vou fazer a melhor comida do mundo! Largue todas as uvas assim! Você pode sentir o cheiro! Eww! Bleh! E tudo que precisamos agora? Algumas minhocas! É! Isso parece certo! Pode colocar aí! Voa lá! E hora de mexer! Bem! Ups! Eu não me sinto muito bem! Sinto muito, querida! Só tenho que mexer esse bonitão! Mexe, mexe! Minha sacola de truques traz... Oh! Ah! Gelatina! Uau! Lambe! Eca! Vovó! Eu! Eu tenho uma ideia melhor! Vamos pegar esses ursinhos de goma fofos! Vamos experimentar! Minha nossa! Eles têm um gosto tão bom! Vamos colocar assim e assim! Preenchendo todos os buracos! Sprite! Coloque aqui! Uh! Boa! Gás, gás, gás! Ice! Ice, baby! Pronto! Pra decolar! Gelo é bom! Agora não é só um ursinho de goma, mas um urso gelado com ursinhos de goma! Olha que lindo! Tão, tão fofo! Lambe! Uauza! Perfeição absoluta! Uma salva de palmas! Vamos experimentar esse abajur de gelatina! Ah, e não tem um gosto muito bom! Eca! Bleh! Sim, blé mesmo! Como isso aconteceu? O que posso dizer? Eu tentei! Olha esses ursinhos de goma gelados fofos! Tão adorável! Hmm... Tem um gosto tão bom! Sim, é isso aí! Esse é o vencedor! Isso! Não! Hihi! É domingo! Porque aqui é dia de Sunday! Vamos lá, garotas! Oba! Pode deixar com a gente! Hmm... Oh! Esse bombom de chocolate é muito bom! Delicioso! Vamos ao liquidificador! Boa! Vamos colocar dentro! Em seguida, um ovo de chocolate! Tão fofo! Um pouco de coca! Glug, glug, glug! Fanta! E lá vamos nós! Tampa! Uhul! Isso tá me levando pra outro mundo! Uma máquina do tempo! Uh! Sacode! Eu sou o DJ! Não, ginasta! Um hippie! Deve estar pronto! Ah! Vamos servir isso com perfeição! É só adicionar chocolate! Um guarda-chuva! E tudo pronto! Ha! Hihi! Eu posso fazer muito melhor! Afaste-se, Jess! Glug, 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 glug! Essa coca tá atrapalhando minha criação! Vovó? O que você tá fazendo? O que tá acontecendo? Você enlouqueceu, vovó! Completamente maluquinha! Eu sou uma gênia! Calda de chocolate em um copo criativo! Veja a perfeição! Tão perfeito! Olha só pra isso! Uau! É só adicionar um pouco de chantilly! Na verdade, muito chantilly! Cereja por cima e um pouco de cobertura! Ah, e um canudo pra beber! Uau! Aposto que você tá com inveja! Por que tá demorando tanto? Clack! Uh! Vamos dar uma olhada! Glug! Ai, minha nossa! Isso é uma tragédia! Vamos cheirar! Glug! Blah! Não! Esse tá melhor? Tá! Tá sim! Incrível! Esse ganha! Minha nossa! A vovó legal ganhou! Ok! Rodada da pipoca! Sim! Podemos fazer pipoca sem problemas! Quem pegar o saco, vai ganhar! Ah! Jess! Má! Quem trata a vovó assim? É só aumentar e minha pipoca vai ficar pronta rapidinho! Bom, não! Mal posso esperar pra vencer essa rodada! Belezinha! Hora de ver exatamente com o que estamos trabalhando! Ah! Lá, 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 lá! Hã? Tá ficando maior! Monstro da pipoca! Hã? 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 Ah, não! Tem que sobrar alguma coisa! Uma pipoca queimada? Não! Hã? 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 Olha o que o seu pequeno, ou devo dizer, grande saco de pipoca fez! Hora da especialista começar a cozinhar! Essa máquina é incrível, vai ajudá-la a vencer! Ah, sim! Aqui vamos nós! Milho perfeito! Aperta! Sim, aqui estamos! Nem precisa mais disso! Vovó! Ligar! Olha só essa máquina mágica trabalhando! Pop! 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 Vamos experimentar um! É! Tem um gosto tão bom! Pipoca gigante pra vitória! Estourou esse milho como se não houvesse amanhã! Olha todos os grãos perfeitos, deliciosos, amanteigados e salgados! Sim, isso é meu! O meu é pelo menos pequeno! O que o torna fofo, né? Clap! Hã? Não, não fica fofo! Uff! Eu! Mas isso! Essa maravilha! É linda! Nham, nham! Essa pipoca gigante ganha! Uhul! Boa, vovó! Quer fazer uma saborosa magia de chocolate? Uhul! Sim, sim! Deixa com a gente! Donuts, Nutella, granulado e bombons! Linda fonte de chocolate! Temos tudo que precisamos! Vou usar a fonte! Bem, eu vou pegar a Nutella! Esse molho rosa parece tão legal! Hum, me deixa experimentar! Nada mal! Uhul! Corte assim e assim! Vamos só achuchar isso aqui! Assim mesmo? Sim! Olha só essa cobertura! Isso tá indo muito bem! Ai, nossa! Quanta coisa boa! Um carrossel de doces! Gira! No alvo! Um pouco disso! Um pouco daquilo! Essa vai ser a melhor pizza doce que o mundo já viu! É um arco-íris de felicidade! Bup! 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 Dobre assim! E agora é um delicioso burrito doce! Ah, isso é incrível! Tão lindo! Crunch! Ah! Hum! Espere, eu tenho minha própria ideia! Me deixe pegar essa linda nuvem azul fofa! E em seguida espalhar essa Nutella rosa assim e assim! Polvilhos granulados bem bonitos e... Vovó sempre tem um truque na manga! Isso mesmo! Adicione o donut! Mais uma camada de algodão doce e marshmallows para o toque final! Uh! Boa! Ah! Não é justo! Já sei! Hihi! Spritz, Spritz! Parece que tá com um pouco de sede! Uahahaha! A traquitana funcionou! Tá tudo derretido! Uh! É hora de apresentar! Tcharam! O quê? Ah não! Quem fez isso? Hum! O que temos aqui? Ah! Não, 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 não! Isso é uma meleca pegajosa! Olha pra esse donut! Oh, não! Eca! Hum! Uau! Esse outro prato é delicioso! Não consigo parar de comer! É tão bom! Espera! O que tá acontecendo lá? Bem! Bom! Bom! Uuuh! Ei! Quem quer um beijo? Tão fofa, fofinha! Vão trabalhar! Agora! Temos que decorar esse rosto com perfeição! Ei! Que tal usarmos um pouco de doce? Estamos aqui pra isso, vovó! Vamos ver! Uma cabeleira! Beleza! Nancy, é a sua vez! E ela tá seguindo o caminho da criatura dos doces! Hum! Deixa um pouco pro bolo, tá? Ai sim, cara! Acho que nossa amiga vai ficar bastante satisfeita! Aham! Isso é perfeito, perfeito! Apresentando a vocês! Por favor, rufem os tambores! Garota arco-íris! Boa, Nancy! Hum? Pirulito? Ah, não, não, não! Nancy, não podemos competir com a vovó! Olha que delícia! Não! Ok! Olhos de gelatina! O melhor por último! E o que você sabe? Perfeito pro Halloween, eu digo! Pronto! Uau! O bolo da vovó é um sucesso! Sério, aquele combo pirulito e doces, como eu posso dizer... Uma delícia! Hum! Nham-nham! Prontinho! Uou! Ah! Espera! Acho que eles não estavam no espírito do Halloween! O bolo assustador perdeu! Feio! O que temos aqui? O desafio do biscoito! Fácil! Hora de focar no desafio! Vamos competir! Você vai ver! Primeiras coisas primeiro! Força da farinha! E não se esqueça do leite! Hmm... Ovos! Você faz isso com frequência? Misture tudo! Ah! Essa massa dourada tá perfeita! Bem, o meu vai ser ainda melhor! Oh, seus! Tão bonita quanto eu! Hora do forno! Perfeito! Sovar a massa é a minha parte favorita! Fazer biscoitos é muito fácil! Uma pequena alça pra completar! Uh! Chocolates! Nenhum biscoito pode existir sem chocolate! Hora de assar! Hora de assar! Isso é beleza pura! Só precisa de um pouco de glacê! Mergulhe! Uau! Difícil dizer quem ganhou! Bem, deixa que eu decido! Clap! Uh, boa! Já sei! Vou testar com um pouco de bebida! Hum! Delicioso! Nenhum biscoito! Ah! O que é esse biscoito? Vovó vence com certeza! Ah, sim! Eu sabia! Vamos começar com um estouro! De pipoca! Oh, tudo bem! Quer dar uma olhada no que tem dentro? Levante! Hum, já sei! Só preciso de uma pipoqueira! Vamos despejar esses bonitinhos! Pop! 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 Ah! Ah! Uau! Funcionou! Já sei! Posso colocar eles nesse lindo balde! Duvido que isso vai ganhar! Não! 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 Oh, uau! Isso é enorme! Ele vai tão alto! Vamos ver até onde vai! Ai, minha nossa! Ele vai pro espaço! E é delicioso também! Oi, astronauta! Está bem! Vamos pensar! Já sei! Vamos começar com um pouco de caldo de chocolate! Ah, isso é incrível! Tirei isso! E é tudo chocolate! Uau! Isso é bem da hora! Agora é hora da pipoca! Aumento o nível! Coloco o grão! E vamos começar! Sim! É a tigela perfeita! Um pouco de caramelo por cima... E... Hora de servir! Isso não tá divino! Ok, pronto! Uau! Olha essa montanha de pipoca! Vou precisar da minha escada! Tô sem fôlego! Tudo bem! Vamos pegar um pouco! Uau! Bem, isso foi traumatizante! Ok, hora de tentar esse! Crunch! Hum! Isso é incrível! Boa, vovó! Sim! Eu sou a melhor cozinheira do mundo! Quem tá pronto pra um pouco de... Limonada! Tão gostoso! Oh, sem problemas! Vamos fazer isso! Vamos pegar esse lindo copo e começar a deixar a borda doce! Agora é a vez dos pozinhos coloridos! Também não dá pra errar com granulados! O mel serve como uma cola maravilhosa! Hora do show principal! Limonada! Precisamos de gelo! Golpe de... Karatê! Perfeito! Vamos colocar eles ali... Todas as bebidas de limonada precisam de um guarda-chuva e um canudo! Olha! Ela conseguiu! É incrível! Ah! Ronco! Hum! A vovó fez um bom trabalho! Mas vou mostrar pra ela! Só preciso fazer um telefonema rápido! Hihihi! Perfeito! Fanta! Tá mais pra fantástico! Vamos amarrar essas luvas! Ah! Jogue um pouco de lixo tóxico na bebida da vovó! Yay! Sabotagem é divertido! Hora de continuar! Vamos colocar um pouco de fanta aqui... Hum... E um pouquinho de mini geladeira... Uau! Descasque isso... Tão bonito! Fatias de limão... E... Estamos prontos! Sério? Excelente! Vamos nessa! As duas parecem incríveis! Lambe! 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 Slurp! Ai, não! Betty vence! O quê? Como? Queremos sushi! Você consegue fazer vovó? Talvez a Betty saiba o que tá acontecendo? Acho que não! Estamos ouvindo! Oh! Uga-buga! Uau! Vovó são gelatinas! De qualquer forma, olha só isso! Rolo de doce! E conserva! Hum... Um belo toque de vovó no rolo de pepino! Primeiro vem o arroz! Vamos adicionar o peixe! E agora... Fatear! Hum... Foi tão fácil assim? Isso é legal! Espero que esteja bom! Enquanto isso, Betty adiciona a decoração! Hum... Ei, você! Nem pense nisso! Hum... Vamos comer! Por onde começamos? Ok, vovó! Vamos! Hum... Hum... Isso é interessante! Hum... Talvez menos coisas verdes, vó! E agora... E o da Betty? Uau! Hum... Sem concorrência! Betty ganha! Uhul! É pra valer! Hum... Pessoal, vocês nem conhecem o desafio! Ela precisa... De panquecas! Vamos fazer isso acontecer! Vovó sabe! Farinha... Leite... Ovo 1... Ovo 1... Ovo 2... Agora nós misturamos! Swish! Tão... Complicado! Ok! Então... Leite... Depois... Farinha... Betty! Betty! Amigos, a confusão só começou! Bam... Hã? Ovo quebra! Uou! Hã? Quê? Bem... Isso é uma estratégia! Sim! Vovó, o que você tá fazendo? Ela usa um toque de cor mágica em cada mistura! Uau! Quatro ingredientes fazem panquecas de arco-íris! E esse sabor é algo que você precisa ver pra acreditar! Primeiro vem o vermelho rubi! Isso parece tão bom! Hum... Amarelo! Da hora! Vamos subindo! Vovó, você ainda manda bem sua maluquinha! Marshmallow fofinho! Agora estamos conversando! Eu quase esqueci! Coberturas! Hum... Boa jogada! As coisas parecem ótimas! Ah! Isso é... Uma meleca? Como isso aconteceu? Alguém explica! Hum... Peste de geleia? Eww! Que tamanho de panqueca você vai comer? Eu não posso acreditar que a Betty tá realmente fritando isso! Não consigo olhar! Acordem-me quando tudo acabar, tá? Hum... Isso vai servir! O glacê melhora as coisas? Hum... Estou começando a comprar! Só que não! Acabou? Peste de sabor! Hum... Uia! Ok! Vamos fazer shakes! Não diga mais nada! Olha só esses sabores! Oh! Central de açúcar! Então shakes do quê? Vegetais? Vovó! Eu não sei de onde você tirou essa ideia! E por que ela tá comendo aquelas verduras como se fossem doces? Aga! Vovó tá gasosa! Aguente, Betty! Ainda não acabou! Viu? Acho que você acabou de nos salvar, garota! Tudo que resta pra misturar! Shake de salada vegetariana! Parece... Verde! Só a vovó mesmo! Betty, acho que você tá com essa coisa no papo! Quero dizer, olha pra aquela poção! Peca! Por onde começamos? Tudo bem! Primeiro precisamos de sorvete! Coloca tudo aí! Nós vamos impressionar a pequenina! E por que parar em um shake simples de baunilha? Adicione sabores de doces! Vamos lá, Bê! Nham, nham, nham! Agora, finalmente, leite! Isso mesmo, Betty! Agora estamos oficialmente prontas pra misturar! Yippee! Aumente o som! Ah, sim! Sirva! Shake de baunilha com gotas de chocolate! Ah! Mas não tem muito espaço! Dá! Muito melhor! Acho que isso deve compensar a gororoba verde da vovó! Antes de servir, cubra o copo com calda! Agora você tá pronta! Legal! Adicione um pouco de chantilly por cima! Agora bolachas! Agora bolachas! Por último, mas não menos importante, hora do granulado! Ah, vamos ganhar! Bem! Desculpa, princesa! Eu sei que você tá animada pra sua salada! Tô brincando! Gluck, gluck! Eww! Desculpe, vovó! Acho que é um não! Agora o da Betty! Oh, sim! Mas com o que bebemos? Oh! Aqui vamos nós! É bom ou é? A coisa mais maravilhosa que já comi! É isso! Vó? Hora do meu café da manhã favorito! Waffles! Vovó e irmã estão prontos pra começar! Elas têm tudo o que precisam pra esse desafio! Chantilly! Xarope de chocolate Hershey! Você não deveria estar comendo isso! Ups! Oh, não! Eu tenho uma dor aqui nas costas! Menina, me ajude! Pode deixar, vovó! Pronto! A vovó tá bem agora! E ela tá pronta pra começar a cozinhar! Primeira coisa é a farinha! O poder da farinha seria mais adequado! Nossa, a vovó tá como uma mulher completamente nova agora que a neta ajudou com a dor dela! Olha como ela faz os waffles rápido! Até a neta tá impressionada! Agora a vovó tá pronta pra arrasar com a cobertura! Azul e rosa fazem uma combinação tão bonita! Já tá quase roxo! Uhul! Eles ficaram perfeitos! Eu amei! Espero que o Rina goste que eu empiguei eles como uma grande torre de waffles! É perfeito para comer! Cobertura para o toque final! Nossa! A vovó arrasou! E essa garota não tem medo! Ela vai fazer sua própria receita incrível de waffles! Se a vovó acha que pode me vencer, ela tá doidinha! Eu tenho minha magra de waffles especial! Vou colocar esses deliciosos doces de chocolate e... Eles parecem tão bons! Fecha! Uau! Caraca, vovó! Mas parece que a máquina de waffles da loirinha tá começando a soltar fumaça! Você realmente tentou fazer waffles com chocolate? Ups! Ah, tudo bem! Vou dar pra Rina o que eu tenho aqui! Plof, 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 plof! O prato da irmã parece caquinha! Mas se ela adicionar um pouco de chantilly, pode melhorar! Uh! E não esqueça dos granulados! Assim tá melhor! Hora da Rina julgar! Tragam aqui! Uau! Eita! Esse cheiro estranho! O que é isso? Eu nem consigo comer! Uh! Mas esses parecem bonitos! Vou provar! Nham, nham, nham! Uau! Esses vencem! Vai, vovó! Yey! A vovó é uma estrela! Primeiro as coisas mais importantes! Fanta! A vovó e a irmã parecem achar que é bem fácil! A loirinha tem uma garrafa gigante de Fanta! Não se importe se eu der um gole! Ou talvez a garrafa toda! Uau! Eu não queria beber tudo! Ah, esses jovens nunca pensam duas vezes! A vovó vai começar a trabalhar agora! Ela precisa de toda a sua força pra espremer! Aperta! Hum! 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 Já sei! Um punzinho pode fazer a bebida borbulhar perfeitamente! Eca! Olhas perfeitas! E vamos preparar essa garrafa para algumas fatias frescas de laranja! Lá vamos nós! Cluck, cluck, cluck! Agora vovó tá pronta pra mexer, mexer e mexer! Hum, eu também tô pronta! Ai, minha! Sou tão poderosa! É hora da minha mistura de Nutella! Primeiro eu coloco nos dois copos de plástico que eu fiz! E depois adiciono todos os doces de laranja do mundo! Tão gostoso, amiga! É como uma pequena garrafa de felicidade laranja! A vovó não parece tão impressionada! Mas o que importa é a opinião da pequena Runa! Uau! Vamos ver! Eca! O que tá fedendo nessa garrafa? Nojento! Mas essa parece boa! Vamos ver! Eu posso comer a garrafa e o doce dentro? Esse é facilmente o vencedor! Uau! Isso! Cupcakes! Se são cupcakes que você quer, cupcakes você terá! Ok! Um segundo! O chapéu do chefe tá colocado! Vamos ao que interessa! Farinha! Cheque, cara! Agora, ovos! Espera, você tem que quebrar eles! Caramba! Ela é boa, né não? Misture tudo! E pronto! Nham! Parabéns, vovó! Vamos decorar esse bolo! Ai, minha nossa! Esse é pra ficar pra história! Uau! Da hora! A vovó não acabou, não! Sério! Quem diria que ela era tão durona! Cora de um pouco de chiclete! Enrole no bolo! Temos uma delícia! Chicletosa! Kate! A farinha! Ups! Tá bom! Teremos que pensar fora da caixa aqui! Hum! Doce! Ok! Sinto muito, vovó! Você não nos deixou escolha! Quebra! Quebra esses doces! Bom! Pau! Prontinho! Agora isso é incrível! Hum! Hum! Vovó? Kate, não! Não é assim que se trata sua mãe! Ah, cara! O que é isso? Brinquedos de apertar? Hihi! De Kate pra vovó! Com amor! Só que não! Pronto, Jules! Vamos lá! Pode vir! Jules decide experimentar primeiro o bolo da Kate! E é tão bom! Experimente o cupcake agora! Maravilhoso! Delicioso! Agora, hora do da vovó? Hum! Excusez-moi? Ah! Qual é o significado disso? Ah! Sem palavras! Lavras! Ah! Parece que a dona Kate é a nossa vencedora! Hum! Tudo bem, desenhista! O que você tem aí? Shake? Smoothie? Kate vai te atender! Uhum! E não deixe a vovó de fora dessa! Ela tem o liquidificador! Uh! Ui! O que nossas senhoras farão agora? Estou ouvindo! Pegue os dois bolos! E agora? Smaga! E vai pro liquidificador! Eu digo que estamos na pegada aqui! O trabalho em equipe faz o trabalho dos sonhos! E os melhores shakes! Não posso esperar pra misturar essa coisa pessoal! Hum! Hum! Tá na hora! Façam as honras! Potência demais! Ah! Mãe! Ei! Não acredito que isso não acabou em desastre! Hã? Algodão doce? Acho que nada pode desanimar a vovó! Vamos fazer isso! Uou! Tão fofinho! Hã? Tcharam! Uma cereja no topo! Cerejas! Cerejas no topo! Trabalho maravilhoso! E não deixem a diversão parar por aí! Hora do donut! O tempo tá quase acabando! Só adicione um canudo! Viu? Bem, Julie, nós te surpreendemos ou te surpreendemos? Nham! Isso que é comer bem! Vocês receberam um polegar pra cima! Vocês duas ganharam! Yay! Pra trabalho em equipe! Uhul! Vamos celebrar! Sim! Hã? Magia de arco-íris! Ah, sim! Hã? Por favor! Uhul! Uhul! Temos mesmo o que falar? Agora é sério! Esse é um arsenal adequado pra decorar bolos! Arco-íris! E o gosto? Sim! Gostoso! Ui! Voltas e voltas e voltas! O que agora? É hora de suavizar! Oh, cara! Yay! Não dá pra ficar sem os shmallows! Nham, nham, nham! Nublado com possibilidade de arco-íris e bolo! Minha nossa! Parece incrivelmente gostoso! Deve ter algo mais que podemos adicionar aqui! Hum! Hum! Uhul! Molho picante? Vovó, eu sei que você tá envelhecendo, mas... Gluck, gluck, gluck! Oca! Fogo! Super torrado! O quê? Isso é genial! Shmallows torrados! Vovó ainda manda bem! Nossa! Hum! Tudo bem, vovó! Vamos terminar o que começamos! Minha nossa! Nham! Coberturas ultra-mega-doces! Hum! Minha nossa! Kate nunca vai vencer isso! De jeito nenhum, não tem como! Macarons, donuts... Nós temos que trabalhar! Hum! Ah, sim! Uau! Você vai ver! Kate não tá pra brincadeira agora! Doces! Am-nham-nham-nham! Hum! E tem mais! E lá vai pro bolo! Isso, cara! Mais, mais, mais! Uau! Um mosaico de doces arco-íris! Gira e gira! Vovó! Temos um gênio na família! E agora? Hum! Eu digo! Mais doces! Estou ouvindo, minha amiga! Vamos lá, Kate mágica! Vai, vai! Perfeito! Vai! E estamos dentro! Dentro? Demais! Juju! Está na hora! Não! Ah! Ah! Isso é rico! Pode trazer! Hum! Quem vai ganhar? A criação fumegante da vovó? Ou talvez... Não! Então, vovó será! Julie experimente! Hum! Ok! Vovó ganha! Da hora! Pepsi contra Sprite? As coisas estão prestes a ficar bastante interessantes! Uh! Olha como esses bolos são maneiros! E batatas fritas? É uma verdadeira festa fast food! Da hora! Hum! Kate tá no caso! Hum! Tem que verificar se eles estão deliciosos! Coloque tudo! Refri com batata frita! Se é algo que todo mundo gosta, faz mesmo mal! Ah! Parece uma delícia! Sua vez, vovó! Beleza! Sorvete! Vamos só provar um pouco! Nham! Vovó! Aprova! Okidoki! Bum! Uma bebida refrescante! Com um lanche fresquinho? Eu digo que é perfeito! Mas... O que a bebê Julie vai dizer? Vamos descobrir, certo? Vamos lá! Tudo bem, Julie! O que você diz? Hum! Sorvete é um sucesso! Agora as batatas fritas! Uma delícia! Ai! Eu gosto do som disso! Nham! Nham! Mas agora... Quem vai ganhar? Hum! É! 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 É, Kate! Ui! Essa foi disputada! Oi, pessoal! Bora fazer ovos? Claro! Hum! Quantos ingredientes? A vovó sabe começar! Óleo! Ok! Quente o suficiente? Hum! Não! Ah! Você acabou de... Brr! Ah! Põe o óleo! Ah! Agora quebre o ovo! É fácil assim! Mel! Não! Ah! Pega isso! Ai! 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 Quente! Viu? Só adicione sal! De novo! Ah! Ah! Relaxa! Olha como os profissionais fazem! Desembrulhe essa linguiça! E agora? Tadinha! Tadinha! E depois faz um coração! Você me assustou por um momento, vovó! Tchop! Lá vem o ovo! Maravilhoso! Ah! Parece um sonho! Seu ovo! Já sei! Pêssegos e iogurte! Isso é interessante! Hihi! Mel pega uma colherada da delícia! Tão cremoso! E agora? Pra gema do ovo! Também conhecido como... Pêssego! Hum! Mas espera um segundo! Como todas as coisas boas, precisa de doce! Vai nessa, Melzinha! Uh! Sim! Incrível! Hum! Hum! Ela tá pronta! Vovó tem um enfeite ou dois pra pôr! Mandem aí, meninas! Agora! Oh! Oh! Vamos comer! Vovó, será que seu coração vai ser um sucesso? Hum? Uau! Agora o da Mel! Isso é doce? Delícia! Cutuca, cutuca! Hum! Isso não é um ovo qualquer! Nham! Não! Eca! Eu acho que a vovó venceu! Ha! Oh, sim! Putz, putz, putz! Bebidas, bebidas! Chegou! A vovó manda ver! Laranjas e um... Juicer! Sim, senhora! É só colocar no espremedor! Ligar! Obrigada por demonstrar, Rina! E fora! Tão fresco! Tão... Aguardo! E um teste de sabor? Ah, sim! Isso é bom! Hã? Aham! Isso foi um sonho? Brrr! Vamos fazer o nosso liquidificador funcionar! Só adicione... Doces! Limonada! É tão doce! Mistura! Brrr! Esse é um sabor pra história! Pode servir, Riri! Uuuu! Iiii! Agora, canudo! Hum, como tá? Bom assim? Bem, olha só! Ela tem outra ideia? Bem, eu já ouvi falar de canudos dobrados, mas isso é um outro nível! Continua assim! Um óculos de canudo? Eu finalmente posso ver direito! O sabor é incrível! Essas crianças e seus computadores! Ah, se ao menos eu conseguir! Ah, o quê? Vovó, eu não acho que você acertou essa! Splash! Ei! Desculpe, ainda estou aprendendo! Frango? A vovó tá nessa! Laço! O quê? Sim, surpresa! Vovó era uma verdadeira vaqueira na época dela! Mochila, você tem que me ajudar! Vamos ver... Maçã! Uma cobertura facinha pros franguinhos! Hum! Espera! Ah! Me dá! O que foi? Bem, vovó, dê uma boa olhada na sua tábua de corte! É o iPad da Rina! Sinto muito! Rina rola um pouco... É! Ela tá parecendo um pouco crua! Que tal algo a mais? Certo! Estamos bem atrás de você! Vovó, coloca seu assado no forno! E agora, esperamos! Boia! Acho que vai ficar excelente! Vamos lá! Oh! Minhas costas! Oh! Ok! Vovó! Fogo! Alerta vermelho! Nós assamos a... Perfeição! Rina? Você vai amar essa! Uou! Oh! Troca! Ok! Depois que eu experimentar! Nham! Ah, vovó! O sabor é de outro mundo! Isso é... Chocolate arco-íris? Oh, cara! Nham! Decore o bolo! Aí sim! Deixa com a Julie! Hã? Sua farinha? Meu! Você vai ver então! Não mexa com a vovó! Ela faz uma pilha de farinha! Okidoki! E lá vão os ovos! Esmaga, esmaga! Fiu! Ok! Estenda a massa! Agora, forma de torta! Nham! O que seria uma torta sem a geleia caseira da vovó? Já tô com água na boca! Vai com cuidado! Uau! Parece bom! Ao trabalho! Hum! 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 Não é pra comer com a mão! Oh! Certo! Vamos lá! O bolo arco-íris da Julie tá ficando muito bom! Hum! Essa camada vermelha parece boa demais! Estou quase desconfiada! Como pode uma golosseima ser tão boa? Oh! Amarelo! Perfeito! Se esbalde! As possibilidades são infinitas! Mais cobertura? Hora dos doces! Ah, sim! Julie tá dando tudo de si! Acho que não temos bolo suficiente pra todas essas coberturas, cara! Hum! Nham! Agora! Barra de chocolate! Nossa! Julie não vai parar tão cedo! Oh, cara! Isso é muito! Calda gostosa! E lá vai ela! Ui! E agora! Ela finalmente terminou! Hum! Julie! Você tem concorrência! Mandem os bolos! E tortas! Não discriminamos aqui! Ha! Ok! A lixeira de bolo da Julie primeiro! Não curtiu! Coisa demais pro nosso gosto! Glug glug! Ew! Magnífico! Quem precisa de bolo quando você tem uma torta tão boa? Hum! Ganhadora! Ganhadora! Torta pro jantar! Boa, vovó! Oi, fofinhas! Hora da festa da pizza! Uau! Pense em todas as combinações deliciosas! Adivinha o que usamos como molho vermelho? Sim! Chocolate! Não, eu não tô brincando! Rina continua assim! Bolas de chocolate! Você sabe que oração! Próximo! Mellow Shmallow! Agora é uma festa! Granulada, é claro! Uma frutinha por dia te mantém saudável! Chantilí! Isso é uma vitória pra mim! Uau! Se atualiza, vovó! Pizza doce é a nova moda! Oh! Tão bom! Vovó, o que você tem pra nós? O quê? Chato! Ri, olha aqui! Dica! Pra um efeito adicional, cuspa com a boca cheia de chantilly! Tá bom! Vovó decide que não vai deixar isso passar! Esquente a pizza! Ela sai dez vezes maior! Mas... Tem uma pegadinha! Uhul! Alguém em casa? Ela tá comendo... Cobras! Rina, cobras! Uau! Então, quanto disso você viu? Pode vir! Estamos fazendo donuts! Aqui vamos nós! Rina pode fazer qualquer coisa! As possibilidades são ilimitadas! Xuxi! E agora? O chant! Sim, senhora! Aposto que você pode fazer todos os tipos de combos malucos! Continua assim! Uau! Tô pronta pra festa! Vovó, pode anotar! Mas isso não é tudo, galera! Olha essa mágica! Mega donut! Uau! Olha! Urgh! Qual é o problema dela? Policial? É seu dever de cidadão! E me dá seus donuts! Gua-ha-ha! Ah! Minha comida! 1-90! Estou em uma situação de emergência! Uau! Me dá! Não vai ser tão legal quando os policiais vierem procurar os donuts! Dica profissional! Guarde seus cartões de crime pra algo que vale a pena! Tô zoando! Sério, crianças! Não! Não jogue! Pegue esses doces em vez disso! Ah! Os reflexos da vovó não são o que costumavam ser! Vamos, Rui! Podemos acertar pelo menos um! A vovó tá com o raro caso da febre de bolinhas! Espera! Hã? Como assim? Rina tenta facilitar as coisas pra vovó, mas... Dentaduras! Oh! Sinto muito! Aqui! Pegue seus dentes de volta! E... Omega Donut! Oh, sim! Am, 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 am! Vai com calma aí! É hora dos smoothies! Beleza, vocês! Refri pra Rina! Ah! A vovó ficou com o leite! Sem problemas! Mas... Vamos começar! Banana! Fresquinha e amarela! Coloque isso tudo aí! Outra fruta amarela! Abacaxi! Chocolate! Yep! E finalmente, adicione o seu leite leitoso! Não tenha medo de ir com tudo! Tá na hora de misturar, você não acha? Ok! Grrrr! Ok, vó! Meu liquidificador! Tão perto! Ainda tem salvação! Mexe, mexe! Leco, caracha! Ant, ant, ant! DJ vovó tá na casa! Acho que tá pronto! Copo! Ah! Pode servir! Isso sim! É realmente delicioso! Voilá! Voilá! Nossa! Ela quer fazer um shake também! Refri azul! Na batedeira! Aham! E agora? Rina? Gummies! Perfeito! Lavam eles! Gelo! Vamos precisar de gelo! E agora? E agora? Rá! Tchá tchá tchá! E agora? Perfeito! Azul Canguru! E os ursinhos de goma! Mas isso não rima! Hora de mandar ver! Mandem pra lá! Eu e o primeiro! Vamos dar uma olhada! Hum! Ah! Hora do smoothie! Hum! Ah! Ah! Desculpe! Ok! Surpresa vovó! Lembra ela de... Relaxar na praia! Ah! Vó! Você ganhou! E agora? Bolos! Ah! Ha ha ha! Sim! Temos bolachas e... Bolachas! Uau! Teste de sabor! Hum! Nom, 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 nom! Rina continua mandando vir nessas delícias! Agora de volta pra vovó! Okie dokie! A vez das bolachas! Adicione leite! O próximo passo é misturar! Seja muito cuidadosa! Farinha! Bicarbonato de sódio! E finalmente, cacau! Sim! Hum! Eu não tenho ideia de onde essa coisa veio! Tudo que eu sei é que bolos instantâneos tão chegando! Ui! Quase pronto! Hashtag olhos de coração! Ah! Ai! Quente, quente! Tá lindo, vó! Hum! Mas isso não é tudo! Uuuu! Xabalababu! Glab glab! Nem pergunte! A vovó precisa entrar no seu estado de cozinha! Ai! Viu! Uau! É melhor começarmos a trabalhar, garota! Ah! Zona de trocas, ratatá! Sua oferta! Ah! Não! Um iPhone! Como se a vovó soubesse usar! Ah! Que seja! Nada! O quê? Urgh! Rina estende a mão pra pegar! O quê? Urgh! Você! Sinto muito! Mais um original da neta! Ou... Qualquer coisa! Pegue qualquer coisa! Ah, Rina, sua gênia! Ok! Vem pra mamãe! Obrigada! Ah! Meu amorzinho! E agora adicionaremos nossos toques finais! Chantilly pra vitória! Para todos sempre! Próxima parada, central do granulado! Ah! Uh! Okie dokie! Cupcakes estão servidos! Eles são um sucesso! Obrigada, vovó! Rina ganhou! Pronta pra fazer um donut? Vamos ver o que vocês têm aí! Yay! Eu amo donuts! Eba! Uh! Não esqueça a tigela! Vamos assar, vamos? Farinha nunca é demais! Oh, céus! Ok! Ovos! Quebre! Ovo incrível! É um pouco de mordiugo pra nos fazer rir! Ok, eu sei que foi péssima! E vamos continuar fazendo a receita, ok? Derrama! Derrama! Arregaça essas mangas! Uh! Isso é um trabalho duro! Não me entendo mal! Misture, misture! Batata quente, batata quente, batata quente! Aí vamos nós! Vamos esculpir esse bonitão! Isso? Não! Uh! Hora de fazer a mágica acontecer! Hum! Lá vamos nós! Pede só um momento! O quê? Vovó, tá indo! Não há nada que eu possa fazer! Nossa, tá ficando um pouco frio! Eu pensei que esse vulcão tava extinto! Mas me deixa esquentar meu donut! Ah! Foi uma viagem e tanto! Vovó, o quê? Finalmente chegou a hora da cobertura! Espreme! Vovó, olha só essa joia preciosa! Valeu a pena a viagem! É isso, vovó! Vou mostrar a você como é um donut de verdade! Vamos começar! Minha receita vai chover na sua! Hora do próximo passo! Aperta! Ups! E nós temos alguns ovos! É, não tem problema ter umas casquinhas aí! Fica crocante! Algo tá preso! Ah! Hum! Ah, não! Todo meu trabalho duro! Uh, já sei! Vou só cortar esse pão! Ah, olha isso! Esse buraco de donut gigante é perfeito! Hora dos molhos! A Hershey sabe o que é bom! Vamos continuar colocando! Ah! Rachel, não! Polvilhe tudo! E tá pronto! Hihihi! Ok! Vocês duas querem mostrar suas criações? Vamos lá! Vamos com esse primeiro! Buah! Nojento! Esse! É tão gostoso! Hum! Hum! Esse ganhou! Vamos só jogar esse pra lá! Vovó, marca! Isso! Obrigada por assistir, pessoal! Hora de soltar os nossos erros de gravação! Novos episódios são lançados o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! Essa é a nossa galera dizendo tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau